Vocês sabiam que Milagre na Sela 7 vai ter um remake feito na Espanha? Olá amantes da Sete Marte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral No vídeo de hoje eu vou falar que Milagre na Sela 7 vai ter um remake feito na Espanha Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo Segundo fontes do Varietti, o sucesso coreano que ainda fez mais sucesso em que sua versão turca na Netflix Milagre na Sela 7 irá ganhar um novo remake Só que dessa vez na língua espanhola estrelada por Mario Casas de Um Contratempo Os direitos internacionais são administrados pela Contents Panda Uma afiliada do estúdio por trás do sucesso de Invasão Zumbi O site ainda relata que Mario Casas está escalado como ator principal Outros detalhes incluindo início da produção e canal de distribuição ainda não foram confirmados Na trama da versão turca, Memo é um pastor de ovelhas com deficiência mental Vive com sua filha e sua avó em uma vila na costa turca do Mar Egeu Um dia, sua vida é virada de cabeça para baixo quando a filha de um comandante morre E Memo é acusado do assassinato e condenado à morte E pessoal, antes de acabar este vídeo, vou mostrar para vocês uma coisa Vamos ver 1, 2, 3 e... É pessoal, eu tenho a versão turca de Milagre na Sela 7 lançada pela The Originals Sabe pessoal, esse filme, nossa esse filme é bem bonito Eu recomendo que vocês assistam, sabe Esse filme, ele está legendado na Netflix Mas esse DVD, ele está dublado É, e é um filme muito bom E pessoal, e é só isso Mete o dedo nesse like Esse like ajuda muito o meu canal Se inscreva no canal Clica no sininho para ativar as notificações E pessoal, e obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau Tchau